E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui na paz, relaxando um pouco, quase metade das férias já se passaram, ou um pouco mais da metade, ou bastante mais da metade, então já está batendo aquele sono, para atirar o atraso, e a gente vai dormindo. Galera, mas o assunto de hoje não é isso não, não. O assunto de hoje é informativo, de buenas, nada polêmico. Galera, pergunta aos montes lá. Patrick, passei em farmácia, posso pedir transferência para medicina? Não galera, senão seria fácil, senão todo mundo ia prestar farmácia para depois mudar para medicina. Apesar de achar que essa pergunta não tem nada a ver, a pessoa mandou para zoar, vamos lá responder e reforçar a informação de novo. Galera, você só consegue mudar de curso se for em cursos iguais, ou na mesma unidade. Por exemplo, FEA. FEA tem cursos bem diferentes de áreas. Quais são os cursos diferentes? Administração, Economia, Contabilidade e Ciências Atuariais. Boa! Se sobrar vaga remanescente, você pega e muda com facilidade, porque você está na mesma unidade. Agora, e muitas vezes, sem prestar uma prova de nível superior, sabe, que tem para as outras unidades. Por exemplo, a pessoa está lá fazendo Engenharia e quer mudar para FEA, para esses cursos de Administração, Economia e por aí vai. Galera, vai prestar uma provinha de nível superior. E o que vai cair lá? Cálculo e algumas matérias específicas desse curso. E se você não manja, ferrou. Se você só entrou na faculdade só para pedir transferência para o curso, e só se deu mal na disciplina, não aprendeu nada de cálculo, você vai se dar mal. Então é muito mais fácil prestar e entrar pela FUVEST, do que entrar num curso e depois querer mudar para o curso. Então já entra direto no curso que você quer, galera. Nem tem que passar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, estudando sozinho, fazendo cursinho ou qualquer coisa. Se é o seu objetivo de vida, é aquela profissão que você quer, vai lá e rala, galera. Pô, você é um... um cara esforçado ou um saco de batata? Caramba! Rala! Pessoal, outra informação. Passei na EASI. As mudanças de curso seguem as mesmas regras? Seguem, galera. Não adianta você entrar num curso fácil da EASI. Querer mudar para um curso um pouco mais difícil, ou bem mais difícil, da USP Butantan Cidade Universitária. Não adianta, galera. Você vai prestar aquela prova de nível superior e você não vai saber nada. Então já estuda direto. Não importa se é EASI, USP Cidade Butantan, Cidade Universitária, USP Ribeirão, Perascava, São Carlos, Lorena, Perassununga, Bauru, São Fran, Faculdade de Medicina. Não importa, galera. Você vai ter que fazer essa prova. Isso se sobrar vagas emanescentes. É muito difícil. Você vai contar com essa sorte de ter vagas emanescentes? Não, galera. Já pressa direto. Então por isso que esse assunto é super buscado. Transferências entre universidades. E como eu comentei, entra a USP? Tudo bem. Tem essas vagas emanescentes. Mas e outras faculdades para tentar entrar na USP? Bom, pelo que eu sei, você vai ter que fazer essa prova. E muitas vezes o nível das particulares é tão baixo que quando chega para fazer uma prova dessa, não consegue passar, galera. Então não aceita a transferência. Quer dizer, aceita, aceita, mas a pessoa não consegue passar na bendita da provinha. O que mais tem de importante em transferência? Tem muita gente que faz transferência de um curso, pega os benefícios e faz o quê? Entra lá, tem a estrutura das bibliotecas, tudo. Então entra num curso fácil, resumindo, ou campus que for. E daí usa. Não tem dinheiro para comprar livros. Não tem nada. Não tem estrutura de vida, nada. Mas entra e ganha os benefícios da faculdade. E daí passa um ano estudando mais ou menos para o curso dela, para não perder o curso e ser jubilado e cancelar a matrícula. E uma parte do tempo fica estudando para o vestibular. É, porque daí você já está aprendendo uma coisa mais avançada. Pô, é de nível superior o conhecimento. É bem mais avançado do que de ensino médio. É, você vai sentir isso. Então quando chegar para fazer a provinha do vestibular, ou a provona, ou o jeito que você quiser chamar a prova da FUVEST, você já está mais ambientado, mais em ritmo forte, mais em ritmo de passar na prova, mais rápido com o seu raciocínio. É, mais avançado, mais fodão. Galera, daí você usa essa tática. Tem muita gente que usa essa tática. Em vez de passar tempo em cursinho, às vezes não tem tempo, não tem dinheiro para pagar cursinho. Mas é autodidata, consegue aprender. Pegar um livro de matemática, física, química, português, história, e aprende sozinho, e manja, e vai bem. Então tem essa opção. Se você gostou de curtir esse vídeo, deixa o seu gostei, é importante. Deixa o seu comentário também. Padre, que pode falar sobre isso, Padre, que pode falar sobre aquilo. e me siga nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Facebook, lá sobre o canal, no sobre do canal, todos os links. Não é assinando o canal? Pô, não custa nada, dá uma forcinha aí. Só assinar aqui, quando tiver o nosso vídeo do YouTube, vai lá e te avisa. Até a próxima, galera. Obrigadão aí. Até mais.